Ensino pago nas universidades. Sou a favor. A gente tem que pagar. Pode pagar? Paga. Não pode pagar? É gratuito. Eu acho que é natural isso. Mas diz que a Constituição impede isso. Não, não impede. A Constituição não impede isso. A jurisprudência do Supremo impede. Aí é a diferença. O ativismo, o ativismo. Aí é a diferença. A Constituição não proíbe, mas o ativismo. Olha, eu estudei em Portugal. Uma coisa, em Portugal, você sabe, é um país muito intervencionista. Com uma legislação social muito forte. Lá em Portugal, vários colegas meus que estudavam na Universidade Clássica, Universidade Pública, pagavam. Aqueles que podem pagar lá, pagavam. E isso não afetava nenhum critério de justiça social. Não pagava como não é uma faculdade particular, mas pagava. Isso não é problema lá. Agora aqui, aqui é que não pode pagar, não paga. Agora o que pode pagar, qual o problema dele pagar? Exato. Mesmo porque hoje, você sabe muito bem disso, o ensino superior recebe quatro vezes o que o ensino básico recebe. Ou seja, a gente está basicamente fazendo mais pobre pagar pelo estudo mais rico. Daquele que tem renda familiar per capita inferior a 250 reais, ou seja, uma família de quatro pessoas em que o pai recebe menos do que um salário mínimo, a chance do filho desse cara entrar na universidade é de 2%. A chance de um cara que tem renda familiar per capita acima de 10, de 20 mil reais é 40%. Ou seja, basicamente o que a gente tem no Brasil é o pobre financiando um bom estudo rico enquanto a escola básica está sucateada. Mas você é contra o regime de cotas? Sou contra? Absolutamente contra. Você não acha que era uma forma desse que não consegue entrar dentro dessa estatística sua vencer isso? Não, porque com as cotas, essa é a estatística. Com o sistema de cotas em vigor há mais de 10 anos, é a chance de 2% do mais pobre. Ah, mas tem vários mais pobres. Vamos lembrar que a gente está num país pobre, né? O cara que recebe 2, 3, 4, 5 salários mínimos já não está nessa linha que eu estou fazendo esse corte. Há países como a Alemanha que 70% dos cursos lá são profissionalizantes. O aluno sai do ensino médio já com uma profissão. Aqui no Brasil está totalmente invertido. Sim, eu acho que a gente tem um avanço nesse sentido com a reforma do ensino médio, né? Que você tem até a escolha de matérias e tal para você se especializar, a escolha de um curso técnico. Acho que foi um avanço importante do Brasil. Falta recurso no ensino básico para a gente implementar isso, mas a legislação, a meu ver, está maravilhosa. Agora, é isso também. No Brasil tem esse fetiche de quem é um diploma. Só a importância é o diploma. Você sabe o que você está falando se você tem diploma. É status, a questão é mais status. Marcar um negócio ali e você tem um diploma que também é uma bobagem, né? É óbvio que o trabalho acadêmico é fundamental para a sociedade, para o avanço da tecnologia, para o avanço da medicina, para tudo. Mas ter um diploma não significa que você sabe do que está falando e não ter não significa que você não sabe. Música